Música Tem bateu de frente que é a tropa do Lourenço Trendei, tem tapa, peguei você correndo Ai, 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 ai Essa tropa do Lourenço, esse moleque é bom demais Ai 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 Essa tropa do Lourenço, dos moleque é bom demais Nossa desce na minha frente, que capa tu vai tomar? Nossa desce na minha frente, que capa tu vai tomar? Embostei, vou atirar Esse é o DJ André Mendes, o moleque é bom demais O cara de São Paulo Vem bater de frente, que é a tropa do Lourenço Vem bater de frente, que é a tropa do Lourenço Dedei, decapa, peguei você correndo Dedei, decapa, peguei você correndo Essa tropa do Lourenço, os moleque é bom demais Essa tropa do Lourenço, os moleque é bom demais Nossa, desce na minha frente, que capa tu vai tomar Nossa, desce na minha frente, que capa tu vai tomar Um, dois, três, vou atirar 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 Esse é o DJ André Mendes, o moleque é bom demais O cara de São Paulo Um, dois, três, vou atirar Obrigado.